Segundo informações de testemunhas, o motociclista foi desviar de um buraco na pista. Um caminhão que vinha logo atrás colidiu com a moto. O corpo de bombeiros ainda esteve no local, mas o motociclista envolvido no acidente morreu na hora. A vítima não foi identificada. O motorista do caminhão se evadiu sem prestar socorro. Só se me agarrou a minha cabeça por causa do capacete. E o motorista do caminhão? Rapaz, ele se evadiu do local, mas nem parou o carro não. O trânsito na avenida Jerônimo de Albuquerque ficou complicado nos dois lados da pista. O congestionamento era ainda maior no sentido Vinhais Centro.